Minha intenção é agradecer, eu só coloco os verdadeiros Até porque é um por amor, mas jamais será por dinheiro Eu vim e apareci no que espero, aconteceu o meu vício É me expressar e eu tenho muito por fazer Reabasteço o sentimento e inspiração que brota Minha sina é abrir umas mentes e causar revolta Eu não brinco em trabalho, pois já deu minha cota E quando a esperança acaba, o meu instinto nota Suave camarada, agora num adejo, cê tá de azul, vou te jogar num azulejo Sou grafite ou sou gêmeos, então peço dobrado Você não sabe nada porque não tem improvisado Realizado eu fico, ó só, que você já vai ficar até no B.O. De você eu tenho dó, isso daqui não é tecla Você é o papel, eu sou quebrando regras, então vai Vê como não tá ligado, mano, você é infeliz Vou cortar o seu sangue, vai chorar um papariz E eu vou fazer a devolução igual a Matrix Mas não sou nil, não vou tomar uma pílula, não é da vermelha Só que quando eu faço a rima, eu sou a matéria Que você não se espelha, viu como que eu faço? Pago um reflexo, depois eu pego Jogo num anexo, sabe que o bagulho tem que ter nexo E a sua costela vai virar o meu cinco flex Nossa Ah não, eu não deixava Porra Falou de Matrix, meu mano Mas aqui na vida eu tô ligado que você já perdeu Porque você pode escolher as pilosas Se o seu mestre me chame de Morfeu Porque respeito na levada, meu mano, você não entende Você tenta ir tomando a flipada Mas eu tô ligado que no trap é complicado E você não tem o dom da levada Mas calma aqui, eu te explico, meu mano Você até falou de regra Mas nessa fita eu te explico, parceiro Porque você não tem a média É, por isso que agora eu te explico, meu parceiro Agora que eu tô flipando É nessa fita aqui, quebrando regras Tipo um filme, numa regra eu tô lutando E agora eu te explico, meu mano Aqui, agora eu te mostro no free Você é o Aclinhos E nem parece MC Desperça não, na moral Desperça não Ô, nada isso aí Ô, barulho pro Aclinhos Ô, barulho pro Aclinhos Ô, opinhos Ô, na gol Ô, opinhos do azar Nada tá perdido, mata ele, cachorro Fecha isso aí, fecha isso aí, ó Fecha atenção aí, rapaziada Todo mundo sabe, cara Sai Ah, tá ele na gol, nada tá perdido Você falou que eu tô de azul, meu parceiro Mas eu sei que você tá mostrando O bagulho pode ser azul Mas eu sou designer, então isso aqui que é ciano Mas é ciano, meu parceiro Eu te explico que o verso é perfeito Tipo ciano, eu sou seu veneno Meu mano, me chame aqui de cianeto Isso, te explico aqui na levada E agora você é só pequeno Eu te esmago aqui nessa fita Meu trem, meu povo E eu sou seu veneno Olha que agora eu te explico, parceiro Você acha que tem o dom da levada Mas agora eu te fico falando um bagulho Você manja das decoradas E agora você que falou de Matrix Mas aqui na levada Matrix eu entendo Um dia eu colo na batalha Lá da sua quebrada Ô Você é o ciano Você já tá vendo Só que eu faço o que eu estou desenvolvendo Sabe que na batalha você não tá compreendendo Só que o meu flow é raro e sou grafeno Chega até improvisando Mas eu vou fazendo aquele bagulho Na sua mentalidade Jogando habilidade Eu só tô embolando Mas ó Que você não vai E o beat já para E eu paro com a sua morte O agulho estoura Eu faço o capote E aí eu vou dar pela Globo Red Sox Essa frixaria é feita na hora Faço a arte pesada na hora Agora que você não consegue regora Pode pá Faço o pesado pesado Na rima que eu trago É pica-tapela Você pode tá até de azul Mas na batalha da cor Você somente amarela E dessa forma que eu chego Nessa rima é a rima Da hora Eles se improvisam Aê, aê Vamos pra Nagô Ó Clíos Ó Nagô Ó Ó Clíos Ó Ó Ó